Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim Um dia seguinte dormir E no teu lugar um amor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater? Entendi que eu não vou conseguir Por isso você pode ir e partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sal nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você 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 Fogo na roupa Pra você se apaixonar Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem ver Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver desta dor Triste de perder teu calor O dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater? Entendi que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sal nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis Se me entregava feliz Era o momento de amar com você 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 Um sonho eu não posso acreditar É sempre tão difícil encontrar Algum tempo só pra gente se amar Esquecemos de nós dois Com tanta coisa pra fazer E quem sofre mais com isso é o coração Quando a gente se amar com isso é o coração Quando a gente então se vê É bem maior nosso prazer Impossível de conter nossa paixão A nossa história de amor A nossa história de amor se parece com milhões de outras mais Tanta gente Tanta gente que se ama demais Tanta gente que se ama demais E dificilmente pode se ver Mas o amor que a gente faz É tão lindo que não há outro igual O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você Fogo na roupa É tão bom É tão bom que eu não sei o que fazer A nossa história de amor A nossa história de amor O desejo em nós é mais que o normal O desejo em nós é mais que o normal Ninguém ama como eu e você É tão correto A nossa história de amor Raindo honestly É tão livre Enfetil Amém. Vem, diz que me ama, que não pode mais viver longe de mim. De mim, diz que sou a chama, que mantém aceso esse nosso amor. Vem, diz que me ama, que não pode mais viver longe de mim. De mim, diz que sou a chama, que mantém aceso esse nosso amor. Vem, amor, vou ajudar o meu carinho e o meu calor, o meu calor. Vem, amor, só nós dois apaixonados a fazer amor, a fazer amor. Vem, amor, vou te dar o meu carinho e o meu calor, o meu calor. Vem, amor, só nós dois apaixonados a fazer amor. Vem, amor, só nós dois apaixonados a fazer amor. Diz que sou a chama Que mantém aceso esse nosso amor Vem amor, vou te dar o meu carinho E o meu calor, o meu calor Vem amor, só nós dois apaixonados A fazer amor, a fazer amor Vem amor, vou te dar o meu carinho E o meu calor, o meu calor Vem amor, só nós dois apaixonados A fazer amor, a fazer amor Vem amor, vou te dar o meu carinho E o meu calor, o meu calor Vem amor, só nós dois apaixonados A fazer amor, a fazer amor Vem amor, vou te dar o meu carinho E o meu calor, o meu calor Estava tão tristonho quando ela apareceu Se os olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Você só colheu o que você plantou Você só colheu o que você plantou Você só colheu o que você plantou Se ela é um morango aqui do Nordeste Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de você, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher, sou cabra da peste Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é amor, é amor, é amor Ah, é amor, é amor, é amor Manda fogo na roupa A quentura do forró Estava tão tristonho quando ela apareceu Se os olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela quem me satisfaz E é somente ela quem me satisfaz E é somente ela quem me satisfaz Você só colheu o que você plantou É por isso que eu sou sonhador É por isso que eles falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Com essa mulher eu vou até pra guerra Apesar de colher as batatas da terra É amor 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 A quem só te deu amor, usou e iludiu, quem sempre te ensinou Caminhos da verdade, segredos da paixão, amor, sinceridade, fugir da solidão Gemidos de saudade, minha mão na tua mão Segredos de amizade, guardar no coração Como é que você olha pra mim sorrindo e diz que lhe ama E vai se deitar com outro homem em outra cama Como é que você jurou que eu fui o único que te fez delirar Se você deixou o outro te tocar Como é que você olha pra mim sorrindo e diz que lhe ama E vai se deitar com outro homem em outra cama Como é que você jurou que eu fui o único que te fez delirar Se você deixou o outro te tocar Como é que você olha pra mim sorrindo e diz que lhe ama E vai se deitar com outro homem em outra cama Como é que você jurou que eu fui o único que te fez delirar Se você deixou o outro te tocar Como é que você olha pra mim sorrindo e diz que lhe ama E vai se deitar com outro homem em outra cama Como é que você jurou que eu fui o único que te fez delirar Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Deus a sereia do mar Me chamar Que eu vou Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Deus a ditambaracá Me chamar Que eu vou Pra me matar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré O iê-iê Figuilô O iê-iê Figuilô Fogo na rouba A Quintura do Corró Pra mim dá o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Uieie Flutuando pelo céu Na sua boca Deseja Louco de amor até Que coisa louca Teu amor Deus é de Itamaracá Me chama E eu vou Flutuando pelo céu Da sua boca Deseja Deus é sereia do mar Que coisa louca Teu amor Quando estou sozinho em casa Me ponho a pensar E sentindo tua falta Dá vontade de chorar Hoje uma coisa Tô seguro Oh mulher Que nunca entre nós dois Nada pode Desfazer A saudade do teu corpo Teus beijos Tuas mãos Só me dá uma certeza Que é teu Meu coração Só você Só você Só você Que conhece Minha forma De sentir Meu jeito De sorrir Até meu modo De chorar Só você Sabe tão bem Como sou Só você Conhece O meu coração Só você Meu amor Só você Quando chega o fim do dia Te espero chegar A saudade é tão grande Como é lindo te amar A felicidade é tanta Quando você chega A alegria A alegria nos envolve E expulsa A tristeza Só você Só você Que conhece Minha forma De sentir Meu jeito De sorrir Até meu modo De chorar Só você Sabe tão bem Como sou Só você Conhece O meu coração Só você Meu amor 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 Só você Todo amor que eu tenho Vou dar pra você Vai ser tão gostoso Vou te dar prazer Quando estiver Em qualquer lugar Pensa em mim, amor Que eu vou te encontrar Nesse mundo em fino Cheio de emoção E a maior de todas É a nossa paixão Na hora do amor De excitação Mas quanto prazer Quanta emoção Olhando para o céu Ver que estrelas brilhar Vejo o amor no seu olhar E aí vem o desejo Que supera a razão Que me faz demirar De emoção Espero Baby Que o amor Entre nós dois Nunca achei que ia terminar Quero de novo te amar Todo amor que eu tenho Vou dar pra você Vai ser tão gostoso Vou te dar prazer Quando estiver Em qualquer lugar Pensa em mim, amor Que eu vou te encontrar Nesse mundo em fino Cheio de emoção E a maior de todas É a nossa paixão Na hora do amor De excitação Mas quanto prazer Quanta emoção Olhando para o céu Ver que estrelas brilhar Vejo o amor no seu olhar E aí vem o desejo Que supera a razão Que me faz Delirar De emoção Espero Espero Vem ver Que o amor Entre nós dois Nunca achei que ia terminar Quero de novo te amar Hoje eu vou pra você Telefonar O orgulho acabou Vou me entregar Pras loucuras Eu vou Vou pra sempre te amar Pra sempre te amar Ah, pouco na roupa A pintura do forró O prazer que eu sinto Ao te beijar É uma coisa louca Não sei explicar Fico sem ação Para o coração Tremo todo Na hora de nos amar Espero Vem ver Que o amor Entre nós dois Nunca achei que ia terminar Nunca achei que ia terminar Quero de novo te amar Espero Vem ver Que o amor Entre nós dois Nunca achei que ia terminar Quero de novo te amar Espero Vem ver Que o amor Entre nós dois Nunca achei que ia terminar Quero de novo te amar Espero Vem ver Te pedi um tempo pra pensar no amor Pois você mudou Pois você mudou demais Pois você não era assim amor Era um sonho lindo feito pra nós dois Um amor tão grande assim Um amor tão grande assim Eu pensei nunca ter fim As recordações Que o destino traçou Não lembramos mais Pois o tempo apagou Nossos corações Que o cumprido flechou Não suportam Não suportam mais A dor dessa paixão Não suportam mais Meu amor Vamos nos unir Esquecer o que passou Meu amor Vamos permitir o nosso caso de amor Meu amor Vamos nos unir Esquecer o que passou Meu amor Meu amor Vamos permitir o nosso caso de amor De amor Banda Banda Fogo na roupa Banda Fogo na roupa Banda Fogo na roupa As recordações Que o destino traçou Não lembramos mais Pois o tempo apagou Nossos corações Que o cumprido flechou Não suportam mais A dor dessa paixão Meu amor Vamos nos unir Esquecer o que passou Meu amor Vamos permitir o nosso caso de amor Meu amor Vamos nos unir Vamos nos unir Esquecer o que passou Meu amor Meu amor Vamos permitir o nosso caso de amor De amor Música 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 Banda, fogo na roupa Voltei pra encontrar o meu pedaço Que descei aqui, descei aqui Voltei, pôs procurando em outra parte Foi ali que me perdi, me perdi Voltei pra encontrar o meu pedaço Que descei aqui, descei aqui Voltei, pôs procurando em outra parte Foi ali que me perdi, me perdi Sei de imaginar outro alguém Tentando me fazer feliz Parei e refleti que é você A quem eu sempre quis Meu pensamento é você E é seu meu coração Sem você não existo Sou coisa nenhuma Perdi a razão Meu pensamento é você E é seu meu coração Sem você não existo Sou coisa nenhuma Perdi a razão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Todo esse amor Que guardei na vida Essa vontade que sinto de te amar Esse desejo no meu coração Esse fogo que vem da paixão Todo esse amor Que guardei na vida Essa vontade que sinto de te amar Esse desejo no meu coração Esse fogo que vem da paixão É como o sol e a lua Que ilumina o mesmo céu Minha boca deseja a tua Como a abelha deseja o mel Eu preciso te amar Pra viver e morrer de amor De amor por você Eu preciso te amar Pra viver e morrer de amor De amor por você Saber 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 емон Saber 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 É como o sol e a lua Que ilumina o mesmo céu Minha boca deseja atuar Como abelha deseja o mel Eu preciso te amar Pra viver e morrer de amor De amor por você Eu preciso te amar Pra viver e morrer de amor De amor por você Lá, 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 lá... Sa-la-la-la-la-la-la-la-la Sa-la-la-la-la-la Pegar a tua mão e por aí correr contigo Nos campos, pela areia ou no mar Juntinho de você eu desconheço o perigo Amor, eu tenho tanto pra te dar Gosto do teu corpo e teu jeito de andar A voz e teu cheiro me faz delirar Se danço com você, me controlar eu não consigo Mas não tenho coragem de falar Eu te amo demais e quero tanto estar contigo Amor, eu tenho tanto pra te dar Eu vou dizer pra lua cheia que O teu amor é mais bonito sim E todas as estrelas vêm Amor, vem, vem, dá, vem, queira, vem E o teu sorriso faz uma festa em mim Na tua boca me lambuja sim Só nos meus sonhos tem Tudo é verdade e amor E esse amor me faz comer Eu vou dizer pra lua cheia que O teu amor é mais bonito sim E todas as estrelas vêm Amor, vem, vem, dá, vem, queira, vem E o teu sorriso faz uma festa em mim Na tua boca me lambuja sim Só nos meus sonhos tem Tudo é verdade e amor E esse amor me faz comer Eu vou dizer pra lua cheia que O teu amor é mais bonito sim E todas as estrelas vêm Amor, vem, vem, dá, vem, queira, vem E o teu sorriso faz uma festa em mim Na tua boca me lambuja sim Só nos meus sonhos tem Tudo é verdade e amor E esse amor me faz comer Eu vou dizer pra lua cheia que O teu amor é mais bonito sim E todas as estrelas vêm Amor, vem, vem, dá, vem, queira, vem E o teu sorriso faz uma festa em mim Na tua boca me lambuja sim Só nos meus sonhos tem Tudo é verdade e amor Estou só nesta cama vazia pensando só em você Mas você, amor, não quer nem me ver E deixou meu coração em pedaços Eu sei que a culpa foi minha Mas você tem que entender Que eu errei, amor Mas o que vou fazer? Mas eu quero ter você de volta ao meu lado São brigas de amor Vamos esquecer Venha logo, vem, linda Teu amor, vem, linda Teu puro prazer é o que me faz delirar Teu amor, teu calor, teu calor É tudo que eu quero de ti Pra viver sem você Não vou conseguir Só quero ter você de volta pra mim Teu amor, meu amor É tudo que eu quero de ti Pra viver sem você Não vou conseguir Só quero ter você de volta pra mim Meu amor, meu amor Banda fogo na roupa A quentura do forró Estou só nessa cama vazia Pensando só em você Mas você, amor, não quer nem me ver E deixou meu coração em pedaços Pedaços Eu sei que a culpa foi minha Mas você tem que entender Que eu errei, amor Mas o que vou fazer Mas eu quero ter você de volta ao meu lado São brigas de amor Vamos esquecer Venha logo, vem, linda Teu puro prazer é o que me faz delirar Teu amor Teu amor Teu amor Teu calor Teu calor É tudo que eu quero de ti Pra viver sem você Não vou conseguir Só quero ter você de volta pra mim Teu amor Teu amor Teu calor Teu calor É tudo que eu quero de ti Pra viver sem você Não vou conseguir Só quero ter você de volta pra mim Meu amor E eu quero ter você de volta Morena da pele bonita e cheirosa Seus cabelos longos, sedosos Dona do meu coração Teu cheiro é coisa que me fascina Teu jeito bom de menina Só me deixa desejar Teu amor, tua paixão Coisas demais para um pobre coração Como eu que sou um pobre vaqueiro Coitado, vivo correndo atrás de gado Doido pra te namorar E todo vaqueiro bom devotado Tem quatro paixões ao seu lado É como uma devoção Cachaça, vaquejada, forró e mulher Morena pra mim você é Meu troféu de campeão Teu amor, tua paixão Coisas demais para um pobre coração Como eu que sou um pobre vaqueiro Coitado, vivo correndo atrás de gado Doido pra te namorar Teu amor, tua paixão Coisas demais para um pobre coração Como eu que sou um pobre vaqueiro Coitado, vivo correndo atrás de gado Doido pra te namorar Fondo na roupa A pintura do forró Morena da pele bonita e cheirosa Seus cabelos longos, sedosos Dona do meu coração Teu cheiro é coisa que me fascina Teu jeito bom de menina Só me deixa desejar Só me deixa desejar Teu amor, tua paixão Coisas demais para um pobre coração Como eu que sou um pobre vaqueiro Coitado, vivo correndo atrás de gado Doido pra te namorar Doido pra te namorar E todo vaqueiro bom, devotado Tem quatro paixões ao seu lado É como uma devoção Cachaça, vaquejada, forró E mulher, morena pra mim Você é meu troféu de campeão Teu amor, tua paixão Coisas demais para um pobre coração Como eu que sou um pobre vaqueiro Coitado, vivo correndo atrás de gado Doido pra te namorar Teu amor, tua paixão Coisas demais para um pobre coração Como eu que sou um pobre vaqueiro Coitado, vivo correndo atrás de gado Doido pra te namorar Música A mulher quando entoa com a sua língua Diz que é uma danada de faladeira Nunca mais deixa o cabra sossegado Ela pega no seu pé igual um carrapato Mentira, cabra safado, não tem nada a ver Não é isso que elas falam na sua língua Diz que tem a conta fininha, uma execução Chega pra lançar o corpo com a sensação Ô mulher, você não vai pensar nenhuma besteira A minha língua só fala com me chupar Ei, tá cabra safado, que conversa é essa de tá chupando, hein? Ah, calma minha filha, que eu já vou explicar a você como é essa chupada A chupada que eu falo é a do picolé Que a gente chupa em cima e embaixo com a romé A chupada que eu falo é a do picolé Que a gente chupa em cima e embaixo com a romé Fogo na roupa A pintura do forró Música A mulher quando entoa com a sua língua Diz que é uma danada de faladeira Nunca mais deixa o cabra sossegado Ela pega no seu pé igual um carrapato Mentira, cabra safado, não tem nada a ver Não é isso que elas falam na sua língua Diz que tem a conta fininha, uma execução Chega pra lançar o corpo com a sensação Ô mulher, você não vai pensar nenhuma besteira A minha língua só fala com me chupar Ih, mulher, já vem tudo de novo Então me explique, homem, essa história de chupada A chupada que eu falo é a do picolé Que a gente chupa em cima e embaixo com a romé A chupada que eu falo é a do picolé E a gente chupa em cima e embaixo com a mulher Agora eu entendi que chupada foi essa, meu filho Pois não é, minha filha, tu só pensa errado, mulher Eu tava falando era de picolé mesmo, ó Tem de coco, de morango, fragoesa, cajá Até de chocolate, tu não gosta não? Assim eu gosto